A nossa, sócios e sócias, uma ótima tarde, aí tudo bem, tudo em paz, como vão as coisas por aí, muita chuva em Anápolis, muita chuva no extremo sul, conta tudo pra gente, estou chegando, eu sou Roberto Silva e estou chegando com mais uma edição do nosso Até as 5, a gente se fala em 90,3, quinta-feira, 10, 10, 10 de novembro, muita gente por aí já recebeu fardo, né, todo mundo feliz, todo mundo alegre, isso é o que importa, é muito bom sabermos que você está de bem com a vida, de bem consigo mesmo, vamos juntos, até a 5, você vai participar com a gente, através do nosso WhatsApp 981461976, pra descolar a sua sonzeira, muita informação, muita música boa no ar, lembrando que o nosso programa tem um oferecimento todo especial, de Prefeitura Municipal de Anápolis, nasceu pra ser grande A gente começa muito bem com o Jorge Matheus, todo o seu, agora 2h02, ótima tarde O que é que eu vou fazer? Sainz-Meet, na proclamação da nova, Time After Time 2h02, antes passou por aqui Luan Satana, com a Luísa Sonza, Coração Cigano, começamos muito bem o Super, o Show da Tarde, né, estou voltando há mais de uma década atrás Jorge Matheus, todo o seu, ótima tarde pra você, o importante é que você está na melhor do seu dial, está em 90,3, eu sou o Roberto Silva, é um prazer aço estarmos juntos, tá, você daí, eu daqui e nós dois juntinhos, animando a nossa tarde chuvosa em Anápolis, de quinta-feira, estava nublado, o tempo abafado, de repente o maior pé d'água o meu bró, ah, que maravilha, 2h13, olha gente, mais uma perca, né, no mundo da música, música brasileira e de luto, né, morre aí o cantor e apresentador Rolando Boldrin, uma lenda da música brasileira, um dos grandes apresentadores aí da TV Cultura, né, apresentou um programa muito bom na TV Cultura, eu o assistia, às vezes, e gostava dos causos, né, que ele contava, ele era, além de, de, de comunicador, uma espécie de um anfitrião, né, do, do, do telespectador, ele passava, assim, uma naturalidade imensa, eu que sou comunicador, tenho propriedade pra falar nisso, porque eu gostava muito da comunicação do Rolando Boldrin, e o Brasil está de luto, ontem, ah, comunicamos o falecimento da Gal Costa, hoje, o Rolando Boldrin deixa aí, né, essa passagem, eu diria assim, essa passagem do Rolando Boldrin, um dos grandes artistas aí, da música brasileira, o enterro, é, aconteceu hoje, se não estou equivocado, lá em São Paulo, e um dos destaques aí, é, do, do que vem acontecendo nos últimos dias, né, o Rolando Boldrin, ele comentava também sobre política, é um homem muito, era um homem assim, um espetacular a comunicação dele, ele gostava demais, o Caipira contou, é, e contou o Brasil, né, com aqueles causos dele, de, de, de roça, de sítios, né, era muito legal, música sertaneja, muito bom, que pena, né, rapaz, o Rolando Boldrin, recebo aí as homenagens de toda a equipe da Nova, 2h15, em 90,3, WhatsApp da Nova, você já sabe qual é, né, 981461976, pra você descolar a sua sonzeira, lembrando que nós estamos aí no oferecimento de Prefeitura Municipal de Eunápolis, nasceu pra ser grande, confira a hora comigo, 2h15, Mari Fernandes canta pra gente, comunicação falhou, participação do Natan, em sua nova rádio, 2h21, boa tarde pra você, ligado em Nova, Nova FM, 90.3, tocando o seu coração, nessa tarde maravilhosa de quinta-feira, BG's, cantou pra gente, How Deep is your love, 2h25 aqui na Nova, ótima tarde pra minha amiga Keyla, tá sempre ligada com a Nova, né, muito obrigado pelo carinho da audiência, olha, mande um áudio pra gente, tá, o primeiro áudio da tarde, preste bem atenção, o primeiro áudio da tarde vai levar um pá de ingressos, tá, um pá de ingressos pra concorrer aí ao pá de ingressos pra participar do circo hoje, né, às 20 horas, grande espetáculo aí, do circo Máximos, hoje, às 20 horas, e a gente tem um pá de ingressos aí pra vocês, tá. E o Zap Roberto, 98146-1976, 98146-1976, mas mande em áudio. Olha, boa tarde pra todo mundo nos ouvindo, hein, pessoal, em todos os treinos subaianos, né, Itamaraju, a galera massa também nos ouvindo em Prado, Cumuruxatiba, Jucurusu, muito obrigado pelo carinho da audiência, alô Caraíba, Nova Caraíba, Monte Pascual, um abraço pra vocês, tá, todo mundo em Vale Verde também, plugado aqui em 90,3, muito obrigado pelo carinho da audiência. Opa, vamos nessa, já tem um áudio aqui, um WhatsApp da Nova, 98146-1976. Boa tarde, aqui é a Keyla do Santos Isabel, gostaria de participar do sorteio do ingresso do circo. Pronto, parabéns, Keyla, faturou ingressos aqui pra curtir logo mais às 20 horas o espetáculo aí do Circo Máximos, um show de atração, né, nossa, top de linha, são mágicos, marabalistas, né, turma massa aí que fica naquela, naquela cordinha ali, rapaz, o cara é corajoso, aquele peão ali, viu. Não é brincadeira, não, parabéns que a Ilha do Santos Isabel pode passar aqui na rádio até às 17, tá, fala aí com as meninas da recepção, a Ludmila, também tem a Kallen, fala aí com também a Paulinha, tá aqui também com a gente, fala aí com elas aí pra liberar ingressos pra você, tá bom? Obrigado por mandar o áudio. 2h27 na Nova, a música não para. Confira a hora comigo, 2h27, Filhos e Jorge, canta pra gente, ótima tarde. Nova FM Senhoras e senhores, voltamos, hein, transmitindo pra todo o extremo subaiano, S a 90,3, a maior audiência do rádio, eu sou o Roberto Silva, sejam todos bem-vindos, vamos juntos, com o programa mais jovem do rádio. Show da tarde Até às 5 a gente se fala por aqui, Cristiano Araújo, por quê? Agora 2h35, boa tarde pra você. Bruno Mas, na programação da Nova, Talk to the Moon. Se é sucesso a gente toca, né? Um dos grandes astros aí da música pop. Show da tarde Faltando 16, anote aí 16 pras 3, aqui em 90,3. Antes passaram por aqui, Zé Felipe, toma, toma, vapo, vapo, participação da Emisidane. Começamos muito bem a rodada com o Cristiano Araújo, por quê? Ótima tarde aqui pra Cris, tá ligadinha em 90,3. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem mais? A galera massa lá em Guaratinga, né? Deixa eu ver aqui, rapaz, esqueci o nome da mulher, é brincadeira. A Nádia, é isso? A Nádia Rodrigues, tá nos ouvindo. Tá lá em Guaratinga. Boa tarde, meus amigos aí da rádio. O negócio tá feio aqui em Guaratinga. Por quê, menina? Manda um alô aí para Márcio Costa, tecladista, Icauan Caldeira. Márcio dos Santos Costa. Um abraço aí pra Márcio dos Santos Costa em Guaratinga ouvindo a gente. Tudo de bom pra você também, viu? Nádia Rodrigues. Um abraço aí pra toda a turma ligada em 90,3 em Guaratinga, São João do Sul. Essa turma maravilhosa aí também nos ouvindo em Monte Alegre, né, rapaz? Monte Alegre, Cajuí. Um abraço pra vocês. Tudo de bom, tá, gente? Essa audiência é da nova. 90,3 transmitida em mais de 2 mil watts de potência pra todo o extremo sul-baiano. Vamos juntos. Faltando 14. 14 minutinhos agora pras três. Ótima tarde pra você plugado em 90,3 também nos bairros da Grande Onápolis. O Enzo tá no Dinaborges. Ô, Enzo! Ih, rapaz, ele mandou um áudio aqui. Mandou um áudio pra gente. Ô, Roberto Silva. Manda um abraço aí pra o Enzo e quero participar do sorteio. Ô, Enzo! A produção me pegou de surpresa aqui. Me disseram que mudou aqui tudo a programação e tinha que ser no primeiro áudio, né? E aí... Boa tarde, meu nome é Enzo do Dinaborges. Gostaria de participar do sorteio do ingresso do CISC. Agora só amanhã, viu, Enzo? Só amanhã, infelizmente. Só amanhã, tá bom? Ah, quem tá pedindo sucesso também? Pra você que quer descolar a sonzeira aqui... Deixa eu falar rapidão aqui. Pra você que quer descolar a sonzeira aqui em 90,3... 98146-1976, tá? Falei rápido? Anote aí. 98146-1976. Quem mais pediu a música top de linha aqui? Ah, Nádia já foi. A Nalva Amaral. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Nalva. Tudo bem por aí, Nalva? Tudo de boa, tranquilo? Graças a Deus, né? Ela pediu aqui, toca Gerson Rufino. A participação da Eliane Fernandes. Há um tempo, obrigada. Valeu, minha amiga Nalva Amaral. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? Ela pediu. A gente descola a sonzeira aí da Nalva. Tá girando. 90,3. Música gospel também de qualidade é com a gente. Falta no 13 pras três. Ao tempo certo pra todas as coisas... Essa eu fui buscar lá no Porão da Nova. Nos arquivos da 90,3. E trouxe pra você... Eros Ramazote. Cosas de la vida. Em 90,3. Faltando um pras três. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Com o show da tarde, não saia daí. Nova FM. Nova FM. Irradiando energias positivas pra toda a região. Essa é a Nova. Nova em dois mil watts de potência ou mais, né? Empurra 90,3. 3 e 6. De volta com o programa mais jovem do rádio. Show da tarde. Confira a hora comigo. 3 e 6. Gustavo Lima canta pra gente. Termina comigo antes. Descolhe seu sucesso. 9,8146-1976. Nova. Show da tarde. A maior audiência do rádio. Ótima tarde pra você. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Minha amiga dona de casa. Meu amigo trabalhador rural. A você nos escritórios, né? No ar-condicionado. De boa. Trabalhando aí com o Excel. Com as planilhas da vida. Fechando aí a folha de pagamento. Olha o que ele quer, hein? Ótima tarde pra você. Sejam todos bem-vindos. A maior audiência do rádio. Eu continuo por aqui contigo até as 5. Eu sou o Roberto Silva. Pra você que não me conhece. Sejam todos bem-vindos. Em 90,3. Quem cantou pra gente foi Ferrugem. Nossa vida parou. Antes Felipe Brusque. Seus stories. Começamos muito bem com o Gustavo Lima. Termina comigo antes. Pra descolar o seu som. A sua sonzeira é muito fácil. 9-8-1-4-6-19-7-6. 9-8-1-4-6-19-7-6. A turma nos ouvindo aí no site da Nova, né? Através do nosso site. Olha, por favor, hein? Mas não tome um susto aí. Um susto aí com o locutor. Não tome um susto aí com o locutor. Não se espante, meu lobo. NovaFM903.com.br Estou lá ao vivo. Corre pra lá. NovaFM903.com.br Siga aí a Nova nas redes sociais. No Instagram e também no Facebook. E o meu Facebook pessoal também pra você, tá? Se queria adicionar. Facebook.com.br Roberto da FM. No Instagram. Roberto.SilvaLocutor. 3h16 na Nova. Olha, gente. Não combina nem com o nosso programa. Mas a gente tem que falar porque foi um dos atores, né? Um dos grandes nomes aí do humor. Faleceu o ator Roberto Guilherme. O Sargento Pincel. Lembram? Vocês lembram? Vocês que são aí da minha geração, né? Da década de 80, de 90. Enfim. Até pouco tempo atrás, né? Tinha ainda os Trapalhões. Quem não se lembra, né? Aos domingos, animando aí. As tardes e domingos aí na TV. O ator Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, gente, morreu no Rio. Aos 84 anos. O humorista estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tratava um câncer. Havia anos, né? Rapaz, ele era tão alegre. Gostava dele, né? Aquele jeito marrento dele. Conhecido pelo papel marcante e irreverente, o do Sargento Pincel, e em Os Trapalhões, na TV Globo, o ator Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O artista, que também era dublador, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lívia Aragão, mulher de Renato Aragão. Pinça, como também era carinhosamente chamado, lutava contra o câncer havia alguns anos. Ele estava na segunda fase da quimioterapia contra a doença. Roberto Guilherme deixa a esposa, a senhora Sheila Nunes, com quem estava casado há 56 anos, e os filhos William e Valesca. É, que saudade que vai deixar aí, né, a TV brasileira, né, o mundo do humor, perde aí um dos grandes atores. Descanse em paz, né, Sargento Pincel. Só perca, né, grandes nomes, né, nos últimos dias. 3 e 18 aqui na Nova, a gente mantém você sempre bem informado. Deixa eu ver quem está com a gente aqui no WhatsApp da Nova, deixa eu ver rapidão aqui. Ah, turma massa lá em Itajimirinho, Alisson. Alô, Alisson, boa tarde pra você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus continue abençoando aí a vida de cada um de vocês. A Helena Salomão também está com a gente. Obrigado, Helena, pelo carinho da audiência. O palhaço Teco Teco, a alegria é com ele, né? Teco Teco, ótima tarde pra você. Obrigadão pelo carinho da audiência. Tudo de bom pra você, meu brother. Animador também. Gente boa demais. Três e dezenove aqui na Nova. Até às cinco. Agora tem Dilcinho. Duas. Três e dezenove. Você liga com a gente, vai. Antes que você tá ouvindo.